Bom dia galera, Alisson Arche na área, vídeo novo canal, cards passando-nos aqui sobre os outros vídeos de Naruto também e já sabe, assim como está o Hasengan aqui na minha mão aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, compartilha, e agora o vídeo é do Boruto, então, esse vídeo aí, até a próxima. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.